Para perceber melhor como podemos decompor em fatores expressões de segundo grau, como esta, vou fazer alguns exemplos. Vamos decompor esta expressão em fatores e vamos decompor esta expressão em fatores. Espero que isto vos dê uma base para poderem, no geral, decompor em fatores expressões como esta. E para pensar nisso, vamos pensar sobre o que acontece se multiplicasse x mais algo por x mais outro algo. Bom, se multiplicar isto, o que obtenho? Vamos obter x² mais ax mais bx, que é o mesmo que a mais bx, mais a vezes b, mais ab. Então, se quisessem partir desta forma, que é o que temos nestes dois exemplos, e chegar a isto, apenas têm de pensar qual é o nosso coeficiente no termo em x. E consigo pensar em dois números, que quando os adiciono, são iguais a esse coeficiente. E qual é o meu termo constante? E consigo pensar em dois números, esses mesmos dois números, que quando os multiplico, obtenho esse termo constante? Então, vamos fazer isto aqui. Se olharmos para o nosso coeficiente, o coeficiente em x, conseguimos pensar num a mais um b, que seja igual a esse coeficiente, menos 14. E conseguimos pensar nos mesmos a e b, que se fizéssemos o seu produto, o resultado seria igual a 40? Seria igual a 40? Então, que a e b funcionarão aqui? Bom, vamos pensar um pouco nisto. Se tiver 4 vezes 10 é 40, mas 4 mais 10 é igual a 14. Então, isto não funciona. E o que acontece se eles forem ambos negativos? Se tivermos menos 4 mais menos 10, sim, isso será igual a menos 14. E menos 4 vezes menos 10, vezes menos 10, é igual a 40. O facto deste número aqui ser positivo, este número ser positivo, diz-nos que estes têm de ter o mesmo sinal. Estes vão ter o mesmo sinal. O mesmo sinal. Se este número aqui fosse negativo, então teríamos sinais diferentes. E, então, se tivermos dois números com o mesmo sinal, que quando adicionados formam um número negativo, então isso diz-nos que ambos serão negativos. Voltando a isto. Sabemos que a será menos 4, b é igual a menos 10, e acabamos a decomposição em fatores. Podemos decompor esta expressão em fatores como x mais menos 4, x mais menos 4, vezes x mais menos 10. Ou, outra forma de escrever é x menos 4, vezes x menos 10. Agora, vamos fazer o mesmo aqui. Conseguimos pensar num a mais b, um a mais b que seja igual ao coeficiente no termo em x? Bom, aqui o coeficiente no termo em x é, isto é, menos 1 vezes x. Então, temos que o coeficiente é menos 1. E conseguimos pensar num a vezes b que será igual a... a vezes b será igual a menos 12? Igual a menos 12. Vamos pensar um pouco nisto. O produto dos dois números é negativo. Então, isso significa que eles têm sinal diferente. Então, sinal, sinal diferente. Portanto, um será positivo e o outro será negativo. Então, quando adiciono os dois, obtenho menos 1. Bom, pensem nos fatores de menos 12. Se um for 3 e o outro menos 4, parece funcionar. E apenas temos de experimentar estes números. Se a é 3, então 3 mais menos 4, isso é, de facto, menos 1. E se tivermos 3 vezes menos 4, isso, de facto, é igual a menos 12. Então, isto parece funcionar. E é, de facto, uma questão de tentativa e erro. Poderiam tentar menos 3, mais 4, mas isso aqui não teria funcionado. Poderiam ter tentado 2 e 6, mas isso não teria funcionado com este número. Ou 2 e menos 6, mas a soma já não seria igual a menos 1. Mas agora que descobrimos os valores de a e b, quais são os fatores da expressão? Bem, será x mais 3 vezes x mais menos 4. Ou poderíamos dizer x menos 4. E aí E aí E aí E aí